Deixa eu te contar o que uma empresária fez. Essa empresária estava cansada de levar calote. Tem uma cliente sem vergonha, comprava, uma hora pagava, outra não, ficava enrolando, fazia o falso pix, até que ela pega um saco de lixo, enche de lixo e manda a encomenda pra casa dela. Aqui a cliente, ô, vem cá, quero tal coisa. Não tinha nem pagado ainda o que ela devia, cara de pau, tem gente que é sem vergonha assim. E ela decide mandar o lixo pra casa dela, pra casa da cliente. Você faria isso, Jorge? Não, eu não faria. Mas por quê? Eu acho meio deselegante. Deselegante é comprar e não pagar? Sem dúvida, mas isso aí é crime, né? O quê? Comprar e não pagar. Ah, tá, é, mas até a mulher recuperar o dinheiro dela, né, que eles daram só um... Você não concordou, então? E aí, Gardinari, e você? Eu não concordei, eu acho que eu não faria. Você achou deselegante, e você, Gardinari? Ah, eu faria, mas eu mandaria, faria tipo uma pegadinha, quando você abre a caixa, nossa, uma mola assim, palhaço assim, pra dar um susto na pessoa. Eu farei uma pegadinha. Entendi. Vamos ver a pegadinha dela aqui, põe no ar. Tem uma cliente nossa aqui, que a gente já salvou até como fulana golpe. Toda vez ela manda comprovante falso. E aí, dessa vez ela mandou, eu confirmei que realmente caiu na conta. E aí, agora eu vou embalar a mercadoria dela. Pra acabar de vez com a ousadia da pessoa mal intencionada, a Carol não pensou duas vezes. Pegou o lixo da própria loja e enviou para o endereço solicitado. Peguei o lixo da cozinha mesmo. Daqui da loja. Daqui da loja. Peguei o lixo, coloquei, empalei e enviei. Aí ela bloqueou a gente. A loja que, por pouco, não caiu nesse golpe, fica aqui no Braz, área central de São Paulo. É uma loja de sapatos e calçados infantis que todos os dias recebe vários pedidos de compras pela internet. Se a Carol não tivesse percebido que o dinheiro realmente não caiu na conta, o prejuízo seria de pelo menos mil reais. Porque as meninas já salvaram o nome dela como fulana golpe. Porque sempre ela enviava comprovante falso. Ela enviava um verdadeiro e dois falsos. Um verdadeiro e dois falsos. Na sequência, a compra dela dava, em média, 800 reais. Ela mandava 200 verdadeiro e 600 reais falso. Ela deu um golpe. Tá com toda razão, né? De mandar pra ela o que ela merecia. Merecia receber mesmo um saco de lixo? Merecia. Então você faria igual? Faria. Apoia essa atitude? Sim. Ainda na região do Brás, encontramos uma situação ainda pior. A Roberta conta que há cerca de um ano, a loja sofreu um enorme prejuízo. O falso cliente fez o pedido, recebeu a mercadoria e adivinha? Simulou o pagamento para enganar os donos da loja. A gente liberou a mercadoria, ela viu na conta, aí estava lá o dinheiro. Quando foi uns 10 minutos que ela mandou ver de novo, já tinha saído o dinheiro da conta dela. E vocês já tinham enviado a mercadoria? Já tinha enviado a mercadoria. Agora imagine uma pizza só com a massa. É, foi o que mereceu o cliente que mentiu ao fazer o pagamento. Quem trabalha com vendas precisa mesmo ter aquele jogo de cintura para lidar com todos os tipos de compradores. A Carol teve um tênis arremessado depois do cliente usar o produto e também não querer trocar. Quando ela trouxe o tênis, estava úmido, como se tivesse acabado de sair da máquina de lavar. E queria trocar, queria trocar. Não, não usei, eu só provei. Impossível. Só se ela provou dentro da piscina. Aí quero trocar, quero trocar. Falei, amiga, não dá, não tem como. Mulher sem vergonha, né? Me desculpa a expressão. Às vezes eu me empolgo. Como tem homem sem vergonha, tem mulher sem vergonha. Não é questão de gênero, é questão de caráter. A pessoa que nasceu para enrolar os outros, ela acha que tem o direito de fazer isso. O que tem mais é que ser presa, isso sim.